Hoje não sou eu que vou arrastar a chinela não É você que vai arrastar a asa pro meu lado Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade A mulher que você quer tá morrendo de saudade Sou feita de cadeira, de colher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina bejeira pro interior De cabelos queimados pelo sol, tô querendo chamer no teu calor Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu E um olhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser me meio me atendeu Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade A mulher que você quer tá morrendo de saudade Sou feita de cadeira, de colher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina bejeira pro interior De cabelos queimados pelo sol, tô querendo chamer no teu calor Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu E um olhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser me meio me atendeu Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu E um olhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser me meio me atendeu De menina, mulher, o que você quiser Nós se enverga, mas não queda, nós chacoalha e não derrama A nós balança, mas não quer, nós é bravo e bom de cama É de bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Nós se finge de leidão, pra poder mamar deitar Osso duro de roeiro, somos nós aqui do mato Tá tomando cachaça pura, tomando ouro de fato Capinando a nossa roça, tá tocando boi na invernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Nós se enverga, mas não queda, pelo chacoalha e não derrama Nós balança, mas não quer, nós é bravo e bom de cama É de bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de leidão, pra poder mamar deitar É de bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado É de bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Debaixo do cacho, tô querendo o bicho Amor toca em todo o país É gostoso, é tão bom, ser feliz, é tão fácil Tocar minha linda mitice Teu morejo, teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras Coração, faça um tom, é de baixo lugar De bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Debaixo do cacho, tô querendo o bicho Amor toca em todo o país É de bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Debaixo do cacho, tô querendo o bicho Amor toca em todo o país Amor toca em todo o país